Olá galera, aqui quem fala é o Duzu E hoje é um vídeo de Minecraft do Ivaro mesmo, normal Então bora começar Então a gente vai começar Pegar uma madeira ou pegar essa madeira mesmo aqui Fazer um novo aqui no Craft Table Fazer um stick Pegar aqui na madeira Fazer aqui Ah é, eu vou fazer que tem um baú Deixa eu ver aqui as coisas A madeira A madeira A madeira Essas coisas tudo Então peguei aqui as coisas tudo Deixa eu pegar logo o baú aqui Estojo O porco Aliás Esteio porco O porco O porco O porco O porco O porco É um O porco O porco Eu vou pegar aqui, mas aí eu já volto. Pronto, eu acho que essas madeiras aqui já dá a perregação, mas eu tô vendo aqui. Ó, já tem uma caverna aqui do lado, eu vou começar fazendo a casa nova. Fica aquelas coisas aqui, mas eu não acho que as costas não viram não dá não. Vou pegar a perra e fazer na fornária, no mesmo espada que eu nunca fiz. Vou pegar o flint. Vou pegar a perra e fazer na fornária. Vou pegar ainda o teu olho. Vou pegar o meu olho aqui. Acho que eu já vou finalizar o vídeo, né? Aí outro dia eu mostro o que eu vou fazer na casa. Aí, pra finalizar, bora ver só. É, não nasceu não. Antes de eu jogar essa pedra bem aqui, vocês têm que deixar o like pra eu se inscrever no canal. Joguei. Fui. Acabou o tempo. Agora eu vou finalizar o vídeo. Então é isso, né? E no próximo vídeo eu faço na casa, né? Então, fui.